A nossa posição, a posição do PSDB, é que a matéria vá à votação. A tese do governo, como sempre, é que as nossas dificuldades são dificuldades do cenário externo. Quando a presidente Dilma sempre disse que o país vai muito bem, que as contas públicas estão sob controle, que a nossa política econômica é saudável, é sensata, etc. Agora, o governo alega que não, que não pode aprovar, porque isso vai impactar na avaliação do risco da dívida brasileira. Não tem cabimento. É uma coisa ou outra. Essa matéria vai sublinhar a situação de desconforto em que a economia do país vive, diferente daquilo que foi posto na mensagem da presidente há três dias atrás ao Congresso Nacional. O que o governo quer é se livrar da avaliação das agências de risco, que é feita em abril. O governo não quer votar essa matéria porque vai mostrar, vai expor a chaga em que se encontra a economia e as agências de risco seguramente com o rebaixamento exporiam a situação de fragilidade em que a economia se encontra. Mãe nada mais solar dentro da próxima.